Mas é começar a entender o que eu entendi no Vidigal, por exemplo. Eu ia embora para Minas depois que eu ficava uma semana lá. E aí eu já tinha visto doentes que precisavam de ajuda. Eu comecei a pedir aos vizinhos daquela pessoa, que nem conheciam ela direito, para ir lá. E aquilo foi constituindo uma rede de amizade que a própria comunidade começou. Consegui fralda, consegui cadeira, consegui... E não é uma coisa que eu inventei. A roda já existe no lugar. É natural isso, né? É natural em nós. É, é. O que eu faço e o que eu procurei fazer foi ir dando conformidades. Por isso que não tem receita de bolo fechada. Tem direções. Uma roda que já gira e eu entendo que eu chego ali com um olhozinho para poder untar as engrenagens que já funcionam, dando para eles subsídios para que isso aconteça. Então a comunidade compassiva, ela se constitui da própria comunidade empoderada por profissionais que queiram fazer com que eles tenham condições de mover-se. E muito interessante, não é substitutivo do poder público. A saúde pública instituída mantém. É mais um braço. É mais um apoio. Inclusive a gente busca andar junto com eles. Ou seja, eu acolhi alguém que tem dificuldade, fazer questão de comunicar aquela unidade básica de saúde, ó, eu estou dando um apoio para vocês aqui. porque são mãos que se entrelaçam para poder fazer com que o sofrimento seja diminuído.